Aqui na Uniso eu tento obter o máximo de conhecimento possível nos laboratórios, nas aulas, com os professores, para que futuramente eu possa ser uma boa engenheira. A gente está aqui no laboratório, é muito importante também esse trabalho em equipe, justamente por cada um estar ajudando um ao outro, e a gente poder definitivamente treinar a parte prática da engenharia, que também é muito importante. Os laboratórios de engenharia, eles são bem diversificados, em especial esse laboratório aqui é um laboratório de eletrônica analógica. A eletrônica analógica é uma eletrônica das coisas que acontecem em tempo real, então tudo pode acontecer aqui. Então, como nós percebemos os nossos experimentos? Não somente pela configuração do circuito, mas o cheiro, o som e até os erros são muito importantes para o nosso aprendizado. O bom de vir no laboratório é que a gente pode colocar em prática o que a gente aprendeu na sala de aula, e a gente pode compartilhar experiências com outros alunos que têm obtido experiências diferentes, e com o conhecimento do professor a gente conseguir concluir o experimento e fazer que isso dê sucesso. Acho que é muito importante a gente poder vir no laboratório, ver como que é a prática, sair um pouco do livro, você ter contato mesmo com o universo da eletrônica, com a prática, poder pegar, experimentar e ver a teoria do livro sendo aplicada na prática aqui no laboratório. Bom, é uma sensação bem legal, a gente está no site do semestre, então a gente já tem mais ou menos essa noção, então quando alguma coisa não está dando certo, a gente vai, analisa, procura outra peça, o que pode ser, qual o problema, qual seria o erro. Sem dúvida, desde o primeiro dia até agora, minha habilidade no laboratório aumentou de um jeito muito bacana, é bem notável a diferença. Por meio da vivência laboratorial, os nossos alunos ficam mais preparados e mais seguros para atuar no mercado de trabalho e enfrentarem os desafios reais que eles vão encontrar dentro da indústria.